Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 13 de dezembro. O Brasil já tem tecnologia para produzir o primeiro veículo híbrido flex do mundo, que funciona com eletricidade, gasolina e um combustível tipicamente brasileiro, o etanol. O carro é o Prius da Toyota. O lançamento do carro contou com a participação do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Para o presidente Michel Temer, isso mostra a credibilidade do Brasil e da indústria automobilística nacional. O grande país se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico. E é exato e precisamente esse desenvolvimento que nós estamos celebrando no dia de hoje, lançando a tecnologia para a produção do híbrido flex. É muito importante que ao final do nosso governo nós possamos revelar, não só o Brasil, mas talvez a América Latina e ao mundo, o lançamento deste produto. Especialmente porque isto revela a crença, a credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo, não é, Megali? Cresceu enormemente. A tecnologia do veículo híbrido flex permite maior eficiência energética, menor emissão de gases poluentes e está dentro das diretrizes do programa Rota 2030, a nova política automotiva do governo federal que incentiva investimentos em pesquisa e novas tecnologias. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que a política prevê investimentos tributários para aquisição de veículos híbridos. Juntos, brasileiros e japoneses trabalham para apresentar tecnologia com os mais altos potenciais de compensação de reabsorção de dióxido de carbono desde o início do uso do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Esse projeto foi direcionado para extrair o potencial máximo de cada solução, alta eficiência e baixíssimos níveis de evisão de gases poluentes. Inovações como essa, que tornam nossos veículos mais eficientes e ambientalmente amigáveis, contam com incentivos do governo federal em várias frentes. Uma delas é a redução do IPI para aquisição de carros híbridos, medida contemplada no programa Rota 2030. E daqui a pouco, no Clube do Exército em Brasília, o presidente Michel Temer recebe cumprimentos de fim de ano e almoço oferecido pelo ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A gente já pode ver imagens ao vivo de lá, a movimentação está começando, daqui a pouco o presidente Michel Temer chega lá e a gente, a NBR, esse evento vai ser transmitido ao vivo. O presidente Michel Temer sancionou a lei que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com isso, parte dos recursos arrecadados com as loterias vai ser destinada para a segurança pública, esporte e cultura. O ministro Raul Jungmann comentou a importância de ter recursos permanentes para o setor da segurança. A sanção no Palácio do Planalto transformou em lei uma medida provisória assinada em julho deste ano. A medida prevê que parte dos recursos arrecadados pela Loteria da Caixa Econômica Federal sejam destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ainda de acordo com a lei, esporte e cultura também vão receber verba arrecadada com as loterias. Vocês vejam que, na verdade, nós estamos apanhando estas verbas que vão para a segurança pública sem desmerecer as verbas que vão para esportes e cultura. Com a sanção da lei pela primeira vez, a segurança pública vai contar com recursos permanentes. A expectativa é que R$ 4,2 bilhões sejam destinados para a segurança dos estados e municípios em 2022. Criar recursos permanentes, vinculados, progressivos, crescentes para a segurança pública, que é a medida provisória 846 transformada em lei. Nunca, nunca, nunca o poder central e nós dispusemos disso. O senhor fez uma redistribuição que, preservando as conquistas da cultura do saleitão, preservando a cultura do senhor ministro dos esportes, trouxe recursos que vão permitir, no próximo ano, R$ 2 bilhões para investimento em segurança pública. O investimento total de segurança pública na área de investimento é de R$ 6 bilhões. Só para o ano serão R$ 2 bilhões. No ano seguinte serão R$ 3 bilhões e um ano mais serão R$ 4 bilhões. Isso representa uma enorme e permanente conquista, porque isso também é lei que nos foi dada pelo Congresso Nacional. Só neste ano, a segurança pública recebeu mais de R$ 580 milhões em recursos adicionais. A ideia é que 20% da verba prevista nesta lei seja destinada ao Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública. A verba pode ser usada para programas habitacionais e de assistência de saúde para esses profissionais. Ainda durante a solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a atuação do governo federal para reforçar a segurança pública no país e citou a criação neste ano do Ministério e do Sistema Único de Segurança Pública. Sem invadir as competências constitucionais atribuídas aos Estados Federados, nós pudemos coordenar, integrar todo o setor de segurança pública no nosso país. Em primeiro lugar, criando o Ministério, mas em seguida criando o Sistema Único de Segurança da Segurança Pública no nosso país e nós todos sabemos que muitas operações integradas foram feitas ao longo deste curto período e com resultados extraordinários. Mil caminhonetes adquiridas pelo Ministério da Saúde vão ajudar os municípios a combater o mosquito Aedes aegypti. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de anúncio da aquisição desses veículos no Palácio do Planalto. Com a temporada de chuvas em várias regiões do Brasil, cresce o risco da proliferação de um conhecido vilão, o mosquito Aedes aegypti. Transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya, esse mosquito se multiplica em recipientes com água parada, como latas e garrafas vazias. De janeiro até 3 de dezembro deste ano, mais de 241 mil pessoas foram notificadas com dengue em todo o país. De chikungunya foram mais de 84 mil casos e de zika cerca de 8 mil pessoas. Neste ano, 96% das cidades brasileiras fizeram algum levantamento do Aedes, como Lira, índice de infestação do mosquito. E apontou que mais de 52% das cidades estão em situação satisfatória, mais de 37% em alerta e 10% em situação de risco. O Ministério da Saúde tem garantido ações nos estados e municípios. Em 2017, foram repassados quase 2 bilhões de reais em recursos para as ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao mosquito Aedes, valor semelhante ao que está sendo aplicado neste ano. Nesta quarta-feira, o governo federal entregou mil caminhonetes aos municípios para combater o mosquito. Os veículos serão entregues para todas as regiões do Brasil. Só a queda das doenças revela bem a atividade governamental. Naturalmente, atividade federal conectada com os municípios, com os estados, com o Distrito Federal. Este é o momento, penso eu, de comemoração, porque significa que os municípios brasileiros estão recebendo material, estão recebendo veículos para trabalhar pelo povo municipal. Também foi lançado o Sistema Integrado de Controle de Vetores do Mosquito Aedes aegypti, que a partir do ano que vem vai poder detalhar em tempo real o monitoramento de doença nos estados e municípios. Hoje, nós fazemos a pesquisa baseada no levantamento que a cidade faz e encaminha o Ministério. Isso é feito em alguns meses do ano. Agora, com a disponibilidade deste serviço, nós teremos a capacidade de ir monitorando diariamente a presença do mosquito, a presença da doença e aí apoiarmos e trazermos mais segurança à nossa população. Começa hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial PIS aos trabalhadores nascidos em dezembro, referente ao exercício de 2017. Tem direito a receber o dinheiro quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano passado, recebendo até dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. Para os servidores que são inscritos no PASEP, não haverá mais saques este ano. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp 619-9867-8787. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.